O verdadeiro adorador, ele não se contenta em apenas ficar na margem, na superfície. Ele quer conhecer a profundidade do rio de Deus. Então ele caminha em direção às águas que batem nos artelhos. Ele continua e vê águas que batem no joelho. Ele se alegra quando as águas dão nos ombros. E ele quer mais, ele quer ver a profundidade. Ele mergulha e vive em Usouken. Ele está imerso nas águas da adoração. Saia da margem e entre no rio. A FISCADE NO BRATIME A FISCADE NO BRATIME A CIDADE NO BRASIL